Pessoal, eu quero trazer mais um assunto aqui pra gente. A CPI do MST fez um balanço da visita que integrantes da comissão tiveram ao pontal do Paranapanema. Ali no relatório, o deputado Ricardo Salles, que é o relator, diz que observou condições degradantes de direitos humanos com situação pior do que trabalhadores encontrados em situação análoga de escravidão. Isso se referindo às pessoas que ocuparam essas terras ali em busca de reforma agrária. O Salles diz também que em todas as invasões há grande quantidade de barracos desocupados dando a impressão de que estão ali apenas pra marcar território. A gente tem umas imagens aí que foram acrescentadas a esse relatório, não temos, né Edu? Mas são aquelas imagens que mostram galpões que foram, que seriam segundo a comissão pra reservar insumos e que depois das ocupações foram usados como uma espécie de altar por esses movimentos que buscam as invasões e buscam, segundo eles, a reforma agrária por meio disso. Eu queria entender de vocês de que forma que essa CPI deve caminhar trazendo essas situações. Gente que tá vivendo com trabalho análogo à de escravidão por conta da vulnerabilidade depois dessas invasões. Comece contigo, Fábio Piperno. Bom, primeiro eu gostaria de saber se essa comissão, enfim, o deputado Salles e os outros que estavam juntos, eles vão ter coragem, por exemplo, de tomar algum tipo de ação contra propriedades que exploram trabalhadores em condições análogas à escravidão. Segundo, eu recomendo então que se ouçam, que enfim, se procure até Instagram, então os questionamentos que a deputada Glaze fez pra essa comissão, a partir do momento em que falou-se sobre isso, né, dessas propriedades que eles foram visitar. Por acaso, aqueles galpões que nós mostramos aqui uns 15 dias atrás, encontraram alguma pessoa? Quer dizer, tinha alguém ocupando aquilo? É claro que não. Aí entraram numa outra, num suposto acampamento, encontraram algumas pessoas. Por acaso, aquela terra tinha sido, era uma terra ocupada de forma ilegal, tinha proprietário. Quem é o proprietário daquela terra também não, me parece que não responderam isso ainda. Então, eu tenho uma série de dúvidas, porque eu espero que essa não seja apenas uma comissão pra deixar passar a boiada de um lado e criminalizar o outro. Gani, você sabe que... Ah, só um minutinho, gente. 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai sair pra um intervalo rápido e daqui a pouco esperamos vocês nesse debate e em vários outros que estão no nosso cardápio hoje. Tá bom, pessoal? Até já. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. Fala, Gani. Você sabe que o MST quer manter as pessoas na pobreza. Por quê? Porque isso é um grande negócio para o MST. A última coisa que eles querem é uma emancipação do pequeno proprietário rural que comece a andar com as suas próprias pernas. Sabe por quê, Evandro? Pelo seguinte, enquanto a pessoa está na condição de assentado, ela recebe verba. Verba do governo, verba do Estado. Recebendo essa verba, parte, vai pro aluguel do MST. Então, é um grande negócio manter pessoas na pobreza. O MST não luta pela defesa da reforma agrária no país. Luta pelo interesse econômico dos seus integrantes, justificado por uma bandeira ideológica. Como é que você vê essa questão dos barracos no momento em que eles chegaram? O que disseram as pessoas que estavam ali naquele local, segundo o relator Ricardo Salles? Que as pessoas não estavam ocupando aquelas construções ali que foram improvisadas no local porque elas estavam trabalhando na roça e que elas voltariam depois. Mas a comissão acabou questionando ou continua questionando isso. E você, Gustavo Segret? Sabe que quando eu escutei o Piperno, me perguntava se... Então, quer dizer que são ilusórias as invasões? E sabemos que não. Não, não é? Sabemos que não. Tem invasões e mesmo não encontrando o proprietário... Lógico, o proprietário não vai estar aí. Me escreveu ontem uma pessoa que falava sobre as invasões na Bahia, no norte e nordeste do país. E disse que, inclusive, era complicado até por uma questão judicial o próprio dono ir aí. Então, o que deveria fazer? Invadir a invasão? Mas, do ponto de vista dessa situação análoga com a escravidão, eu tenho uma sugestão de solução. Em vez de colocar um líder do MST que coordina as pessoas, acompanhando o que o Alan menciona sobre a necessidade de deixar todo mundo pobre, mas com esperança, porque aí todo mundo empurra para o mesmo lugar, faz uma cooperativa de trabalho. O governo pode determinar, através do maravilhoso trabalho do INCRA, que de 1970 ainda está fazendo o relatório de quantas são as terras que estão aí para ser distribuídas, ou que poderiam ser inclusas nessa reforma agrária, e coloca cooperativas de trabalho por área. Então, se juntam determinadas pessoas e elas próprias se administram sem necessidade de liderança. E aí você resolve a questão da reforma agrária, não precisa invadir e não precisa de líderes. Quero aproveitar que você citou o INCRA. Ricardo Salles disse aqui à equipe do 3 em 1 que hoje eles estão votando os requerimentos para convocar mais pessoas. E entre esses requerimentos estariam, então, o presidente do INCRA, o ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário e também ministro-chefe da Casa Civil. Como é que vocês veem esses nomes e o que eles teriam para responder a essa comissão? Começo contigo, Fábio Piperno. Eu acho que se existe uma comissão que está investigando esse tema, essas pessoas têm que ir lá, sim, dar os seus esclarecimentos. Perfeito. Em relação a isso, perfeito. Só gostaria de saber, por exemplo, dessa nobre comissão, desses nobres deputados que foram fazer, então, essas oitivas aí, né? Enfim, participaram também dessas visitas. Se por acaso eles têm algum interesse em ouvir aqueles proprietários gaúchos lá da região vinícola que mantinham o trabalho escravo em condições análogas à escravidão. Se por acaso serão também convidados a depor nessa comissão os imensos grileiros que eu estou citando aqui todo dia. Será que vai algum deles lá? Eu gostaria de saber. Não há dúvida de que há um crime de grilagem, isso deve ser punido. O que diferencia do MST é que o MST tem todas as características de uma milícia, inclusive com vestimentas, inclusive com técnicas de guerrilha. Isso é milícia. Como a gente fala em... Não, quando a gente fala em grilagem, a justiça tem que resolver isso. Mas eu não sei se o caminho seria uma CPI. É a mesma coisa que eu falassem algo genérico. A gente tem que criar uma CPI para investigar os assaltos. Não faz sentido isso, porque eu não tenho um grupo identificável. Agora, se a gente tiver aqui um grupo identificável, coordenado, abrimos uma CPI para isso. Segredo. Piperno. Você concorda? Não, concordo com o Alan. E não digo que não tenha que ser investigada a grilagem. Claro que sim. Trabalho análogo à escravidão tem que ser punido, tem que pagar o preço. Isso é injusto. Dos direitos sumados, não podemos entender que hoje estejamos falando de questões análogas à escravidão. Mas a questão é que tem que ser ouvidos os três. O que me preocupa é, de novo, o Rui Costa, no meio do furacão, dizendo o que eu tenho a ver com isso. Ô, Piperno, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, daqui de São Paulo, disse o seguinte. Isso aqui é um circo armado para tentar enganar a população, mas os efeitos estão sendo contrários aos interesses. Você concorda com o Sâmia Bonfim? Outro dia foi lá o Ronaldo Caiado, falou de ligações até do PCC. O narcotráfico. Exatamente, tal. E ela falou, olha, tinha o fulano lá que, comprovadamente e tal, investigado lá por narcotráfico, enfim. E ele apoiou não sei quem na sua campanha. Está lá o depoimento dela, outro dia. Então, vejam. Eu já falei mil vezes aqui, eu sou contra as invasões. Muito bem. Mas essas invasões, e a gente já, nos últimos anos, noticiou muitas delas, elas ocupam, elas ocupam de forma ilegal, muito, mas muito menos território do que a grilagem, porque o grileiro vai e se instala para sempre. O sujeito que, em algum momento, invadiu aquele galpão lá, sei lá, que fim deu aquilo, provavelmente ele invadiu e foi embora. Então, ele pode ser processado, tem vários mecanismos aí para puni-lo. Agora, ele não ficou lá para sempre. Quem fica lá para sempre é o grileiro. Essa comissão vai ter vergonha na cara de investigar esses grileiros? Segredo. Eu tinha uma dúvida, assim, em função de ouvir o Piperna. Se ninguém reclama de uma invasão do grileiro, podemos supor que essa invasão está sendo feita para terras do Estado. Tem até índio reclamando. Perfeito. A pergunta nesse caso é, e o INCRA, então? Por que que não reclama, levanta a mão e diz, ó, tem terras que são do Estado, que estão sendo invadidas por grileiros? O próprio presidente Lula disse que é papel do INCRA fazer isso. Lógico. Se não, para que que está fazendo? Não está fazendo nada. E aí vem a dúvida. Então, por que que o MST, imitando o erro do grileiro, não invade a terra que é do Estado? Por que que ele tem que invadir uma terra privada e produtiva, quando claramente tem terras do grileiro que estão invadindo as do Estado? Gente, briga o MST com o grileiro e a gente fica tranquilo em relação a terras privadas e terras produtivas. O grileiro não faz isso porque, aliás, o MST, as pessoas que querem terra não vão lá brigar com esse grileiro porque esse é ligado a um monte de milícia, ao crime que mata a vontade, a políticos, inclusive, que dão guarida a eles. Ou será que nós vamos ingenuamente achar que, por exemplo, esse grileiro que tem mais de 100 mil hectares de terra, ele não financia a campanha, ele não ajuda deputados, governadores, então tem tudo isso. Fala, Gani. Óbvio que a grilagem deve ser combatida. Agora, eu não sei se o melhor instrumento seria uma CPI. Geralmente, CPI tem um alvo específico, grupos organizados identificáveis. Como é que eu vou falar assim? É uma CPI para combater o ladrão. É mesmo que eu falasse CPI para combater o grileiro. Eu tenho uma máfia de grileiros identificável. É um problema, ao meu ver, da justiça. Não que precise de uma CPI. Porque, no caso... Não, não. Mas quem tem que investigar, não há dúvidas. O meu ponto aqui... Mas o Kim Catagrini não é o relator da comissão. Sim. O meu ponto aqui, que tem que investigar, que a polícia tem que ir atrás, não há dúvidas. Só que todo mundo concorda. Agora, a CPI, geralmente, é quando você tem uma máfia ali organizada para investigar irregularidades e uma ligação com o governo federal. Então, existe um grupo identificável de grileiros com grana, com ligações com o governo federal? Se tiver esse grupo, que se faça uma CPI. Mas o que tem agora de concreto identificável é o MST. Segre, 30 segundos para você, que eu quero fazer o próximo assunto. Pega o INCRA, pega todos os relatores de cartórios de registro de propriedade rural. Dizem, essa aqui é privada, essa aqui é pública. Essa pública está livre? Está livre. Então, podemos ver com o MST. Não, estou ocupada por grileiros. Justiça, recupera isso. Vamos ver se não compensa para o MST. Eu não vejo que seja tão difícil.